Satisfação aí, César, trocando essa ideia com você, né, a gente já teve ali uma parceria junto, né, de longa data, né, eu tive o prazer, né, a honra de trabalhar lá com você, fui seu scout lá, acho que meados de 2019, por ali, mais ou menos, né, quando você tava tendo aquela abordagem nos campeonatos estaduais, né, foi um prazer aí dar um suporte aí, de alguma forma aí, tá junto contigo e uma honra estar aqui com você, né, não sou muito de estar aparecendo, mais um convite aí, vindo da sua pessoa, a gente tem a satisfação de se fazer presente, beleza? Show de bola, cara, bem lembrado, viu, você participou da Seleção Brasileira de Scouts, né, SBS, foi um projeto que eu tive ali, de, ao contratar e ao recrutar pessoas que tinham conhecimento ali, regionais, sobre os times locais, de expor esse conhecimento pra outras pessoas também, e aí eu tinha meus scouts, eu fiz uma peneira, o Robson passou em todos, com muita excelência, foi contratado como meu scout na Paraíba, e prestou esse serviço, não só pra mim, mas como pra algumas pessoas também, que acompanhavam ali o SBS, que era um blog, onde a gente postava resumos e informações, juntamente no grupo, trocava muita ideia também, né, você foi um cara que, de lá pra cá, deu continuidade, e se destaca hoje como tipster, tiveram outras pessoas também, o próprio Rafael lá do Rio Grande do Sul, um cara que aposta até hoje, e outras pessoas também em outras regiões, muito massa isso, cara, bem lembrado, como é que foi pra você essa experiência? É, assim, foi muito bacana, né, Sérgio, porque, assim, eu já acompanhava ali o seu trabalho, né, você sempre esteve aí na produção ali dos conteúdos, né, e aí quando você me buscou, fez o convite ali pra gente tentar ver se dava certo ali, né, de fazer uma parceria, pô, pra mim foi, das apostas, foi a minha primeira oportunidade, né, digamos assim, então a gente tem que abraçar com unhas e dentes, se dedicar, tentar entregar ali um trabalho bacana, né, e de lá pra cá, a gente segue aí nessa batalha, né, é muito árduo, mas é muito legal, né, esse nosso ramo aí das apostas.